Paquetá fecha a loja em um dos pontos mais valorizados da área central. Localizada em um dos principais pontos centrais de gramado, Avenida Borges de Medeiros, esquina com a rua coberta, a loja da Paquetá acaba de fechar as portas. De acordo com a Oscar Calçados, nova dona da marca, não houve acordo com o proprietário para a renovação do aluguel. A Paquetá foi recentemente vendida por 90 milhões a Oscar Calçados de São Paulo. No total, foram repassadas 59 lojas da marca. Além da loja de gramado, também foi fechada uma outra unidade na rua da Praia Shopping, em Porto Alegre. A Oscar Calçados afirma que pretende reabrir as lojas em outro local e acrescentou não ter intenção de fechar outras.